Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é a última segunda-feira do mês e é o dia que eu gosto muito de fazer o vídeo da carteira do YouTube. É importante eu sempre fazer algumas lembranças para vocês que essa carteira do YouTube não deve ser olhada como recomendação. Inclusive, todos os ativos que estão nessa carteira, eles não mudam desde 2019. O que você tem que entender desse vídeo aqui, desses vídeos todos que estão na playlist ali em andamento da carteira, é que o nosso foco é ensinar você a fazer uma boa gestão de ativos em si. Você definir bem os percentuais de cada classe de ativo e você já saber onde você deve alocar em cada um deles. Então, é uma carteira que também vale a pena falar que ela começou de forma fictícia com R$100 mil ali em novembro de 2016 e hoje vocês vão ver que ela já está batendo R$620 mil com aportes mensais em torno de R$2 mil. Vocês vão ver que menos da metade do dinheiro são aportes. Mais da metade do dinheiro já é rendimentos ou dia dividendos ou valorização de ativos. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Como eu sempre falo, os vídeos dão trabalho para a gente fazer. E o melhor que vocês podem fazer é dar aquele like e se inscrever no canal, porque aí a gente cresce. Se vocês ainda conseguirem avisar para os amigos e anunciar lá nos grupos de WhatsApp, melhor ainda. Ou marcar a gente lá no Instagram, no arroba a dica de hoje, underline 7. Depois da vinheta, a gente já começa. Espero você. Eu vou aproveitar para falar aqui um pouquinho como é que funciona esse vídeo. No início eu mostro as informações relevantes das ações ou dos fundos imobiliários, etc, que fazem parte da nossa carteira. E logo depois a gente mostra uma planilha. A planilha é essa que pode ser baixada por quem é assinante lá dos nossos planos ou dicações ou renda total. Então, se você quiser saber mais sobre os planos do Dica de Hoje, você clica aqui no link da descrição. É área de membros.dicadehoj7.com Ou para saber sobre os planos, dicadehoj7.com barra assinaturas. Vamos passar agora então para os ativos da carteira, para aquelas informações mais relevantes. A gente tem Itaúsa aqui. Itaúsa que anunciou mais um juros sobre capital próprio e anunciou o dia de pagamento também. Então, no dia 30 de agosto ela vai fazer o pagamento, tanto agora de junho, quanto aquele que já foi provisionado em março. O que é importante vocês terem em mente é que o valor novo agora é esse daqui, 0,977 bilhão ou 0,0946 por ação. Esse aqui já tinha sido provisionado lá em março. Então, quem comprou antes do dia 20 de junho tem direito a esse valor daqui por ação. Quem comprou antes de 18 de março e manteve até o final de 20 de junho vai ter direito à soma dos dois, que é essa soma daqui. O valor líquido é esse daqui. Outra coisa que é interessante também ver é Banco do Brasil. Depois do último vídeo, que é sempre no finalzinho, ainda saiu esse aqui. Foi dia 24 de maio, o vídeo foi ali 2020 ou 21 de maio. Então, saiu mais 20 centavos aqui, juros sobre capital próprio. Esse vai ser pago dia 28 de junho aqui. E, por fim, outra informação relevante é com relação a Vale. Vale informou sobre a nova proposta de acordo ainda com relação a Samarco e a questão de Mariana, que aconteceu em 2015. Continua essas negociações aí e a gente vê aqui que o valor dessa negociação vai ser em torno de 140 bilhões. 70 bilhões para a BAKP Brasil e 70 bilhões para a Vale. Isso se a Samarco não conseguir pagar esses valores. Só que 37 bilhões já foi pago. E, na verdade, o que ela vai ter que pagar ao longo de 20 anos são 82 bilhões para o governo federal e para os estados, no caso de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eu acho positivo no sentido de já deixar para trás isso que aconteceu e o mercado já ter noção de qual vai ser o impacto. Lembrando que a Vale provisionou parte disso já no relatório do primeiro trimestre de 2024, agora, há pouco. A BHP provisionou um pouco mais do que a Vale. Então, pode ser que a Vale precise provisionar algum resquício aí, alguma coisa a mais, se sair realmente essa proposta de acordo nos números que estão aqui sendo falados. Bom, vamos aproveitar agora e passar para a nossa planilha aqui e aí depois eu mostro um pouquinho sobre renda fixa. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é isso daqui. Olha só, esse número daqui é o mais importante dessa carteira. E você vê que nos últimos seis meses a proporção eu tenho mantido constante. Nessa vez eu até pensei em aumentar um pouquinho a de ações, mas eu não aumentei. Foi a proporção que eu quero hoje nessa carteira é 56% em ações, 21% fundos imobiliários, 16% renda fixa e 7% no exterior. O que aconteceu nesse último mês? Nesse último mês a carteira de ações caiu 3,64%, a de fundos imobiliários caiu 2,91%, a do exterior subiu 7,51% e a de renda fixa segurou um pouco e caiu só 0,56% porque a gente tem alguns títulos longos e alguns títulos curtos. A gente vai explicar isso e eu vou focar mais na renda fixa nesse vídeo de hoje. Então, o que a gente fez aqui? A gente comprou ações e fundos imobiliários que foi o que caiu mais. Ah, mas como é que eu sei disso? Porque são os que ficaram atrás, você vê que mesmo fazendo os aportes, a ações ainda está com 55,55% atrás, do 56% que eu espero, e fundos imobiliários, apesar do aporte, ele ainda está em 20,52% atrás do 21%. E exterior, a gente vendeu um pouquinho e mesmo assim subiu a proporção de 7,55% para 7,79%. E renda fixa, que vocês vão ver que a gente não mexeu, continuou próximo aos 16%. Então, já que eu comecei dessa forma, eu já vou falar as operações de compra e venda que a gente fez nesse mês agora. Quais foram essas operações? A gente vendeu uma unidade do QQQ, que está em 485 dólares, R$5,42 o câmbio aqui que fechou no último dia 20. E a gente comprou ações aqui e fundo imobiliário. Vamos entender agora, por que foi vendido o QQQ? Quando você olha aqui o preço do QQQ, você vai ver que ele nos últimos 6 meses, ele saiu de 408 dólares para 485 dólares. Quando você vê o valor dele aqui, você vai ver que ele sai de 21 mil, e mesmo a gente vendendo, ele hoje está em 26 mil reais. Então, você vê que aqui eu não estou vendendo porque subiu, eu estou vendendo para ajustar o percentual. E como é que você ajusta o percentual? Você aumentou ainda mais o valor que você tem referente à carteira, que saiu de 21 mil para 26 mil, mas agora você tem uma quantidade um pouquinho menor, porque essa classe de ativos subiu mais do que o resto. Então, se continuar subindo, eu continuo surfando. Se porventura essa alta foi algo que passou demais da conta, cara, pelo menos eu vendi uma parte. E vocês vão ver que é uma parte bem pequenininha. Eu saí de 11 unidades para agora 10 unidades. Por que eu não vendi o VNQQQ? Porque o VNQQQ está com um número aqui ainda menor. Ele está com 22 mil e aqui 26 mil. Então, a ideia de vender é o que está acima do valor e a ideia de comprar é aquele que está abaixo. Como aqui eu não estou fazendo análise, eu não estou fazendo análise de qual é melhor, essa é uma boa forma de se balizar. Aquele que subiu mais pode ser que esteja um pouco mais caro e etc. Então, é uma forma muito simples de você fazer a gestão do teu portfólio, ainda mais numa carteira diversificada. Aí, por que a gente fez a compra desses três ativos aqui? Vale, Randon e Klabin nas ações. Também pelo mesmo motivo. A gente comprou os três que estavam com valor abaixo. A Vale estava em torno de 36 mil, com essa compra de 3 mil foi para 39. Klabin estava com os 36 mil, com essa compra foi para 38. e Randon estava com 35 mil, com essa compra foi para quase 38, 37, 800. Ah, e por que não comprou a sede educacional? Porque a forma que a gente tem sem analisar as empresas é o seguinte. Se a empresa passou mais de 12 meses sem pagar dividendos, a gente para de aportar nela. E a sede educacional está desde dezembro de 2021 sem pagar dividendos para os seus acionistas. Então, a gente está segurando e a gente não está aportando em sede educacional. Você vê que as outras estão muito parecidas. Se hoje eu precisasse vender alguma, a gente teria que vender direcional. Por que eu não vou vender direcional? Porque a gente tem aqui 56% que a gente quer em ações e a gente tem 55,55% aqui no total. Então, a mesma coisa serve para fundos imobiliários. Fundos imobiliários a gente aportou no OUJP11 porque o valor dele aqui era menor. Ele estava em 29 mil e agora com essa compra passou para 30 mil e 200. Agora, o próximo da fila seria o GGRC11, se porventura continuar precisando no próximo mês. É importante a gente mostrar também quais foram os dividendos que foram anunciados, embora a gente já tenha mostrado. Aqui, Itaúsa, eu botei errado o número. É 0,0946 desse mês, eu botei o do outro. 0,0946, pronto, corrigido já. Então, os dividendos provisionados foram aqueles que a gente mostrou e os rendimentos pagos desse último mês foram. A gente teve aqui Alupar, que pagou dividendos. Petrobras, que pagou ainda aquele dividendo do outro trimestre anterior, não é esse dividendo extra. E Banco do Brasil, que pagou aquele 1º de junho. Ainda não coloquei esse novo que apareceu. Ou seja, esse aqui de 20 centavos que eu mostrei, ainda não apareceu. Porque é 28 de junho, esse vídeo está entrando para vocês aí dia 24, se eu não me engano. Então, esse aqui vai entrar no próximo mês. Vocês podem ver aqui que a nossa carteira gerou 4.338 reais e um total nos últimos 12 meses de 40.953. Nosso objetivo para esse ano era conseguir todos os meses acima de 2 mil reais. E isso bugou aqui exatamente em abril. Abril a gente não conseguiu. Então, para esse mês, a gente quer todos os meses acima de 2 mil, excetuando esse daqui. E a gente também botou uma meta adicional de seis meses acima de 4 mil reais. A gente já conseguiu três desses três meses em seis. Então, se a gente continuar nessa média, a gente consegue. Outra coisa interessante também da gente ver é o seguinte. A carteira hoje tem 625 mil e ela gerou 40 mil reais. Logo, a gente tem um yield aí mais ou menos em torno de 6,5% nessa carteira. Lembrando que tem muita renda fixa aqui que não paga rendimento. Embora algumas paguem. E a gente tem ativos no exterior que são tributados em 30%. Então, também não é mais indicado. A gente tem 23% da nossa carteira que não é focada em dividendo. E mesmo assim, a gente tem um yield muito alto. Bom, agora eu quero aproveitar para trazer aqui um pouquinho sobre renda fixa para vocês. Porque é o nosso tema dessa semana. A gente vai fazer um workshop sobre renda fixa ao longo dessa semana aqui. Se eu não me engano, é agora, terça, quarta e quinta. E eu gostaria muito que vocês participassem sempre na parte da noite, essas lives aqui. A gente vai falar tudo o que você precisa saber. Tanto se você quiser segurança com renda fixa, se você quiser rentabilidade com renda fixa. Ou se você quiser usar renda fixa para você conseguir melhorar os seus ganhos em renda variável. Então, não perca essa oportunidade de investir em renda fixa e de conhecer mais esse tipo de negócio. Eu vou começar aqui para falar sobre renda fixa com os preços dos ativos que a gente tem. Por quê? Porque até a carteira de renda fixa, ela é bem dividida. Como é que a gente divide a carteira de renda fixa? E aqui está mais ou menos dividido dessa forma. A gente divide parte no longo prazo. Então, a gente está pegando parte aqui de títulos 2045, 2055, 2050 e etc. Então, parte está no longo prazo. Essa parte do longo prazo, em algum momento que o Brasil melhorar, ela pode significar uma marcação a mercado positiva para a gente. Embora, se ela não fizer, ela vai me dar aí um resultado interessante de IPCA mais 6.2, IPCA mais 6.3. Então, isso também não me preocupa. Segunda parte, tá? Uma parte bem pequenininha de pré-fixado. Por quê? Pré-fixado tem um risco que vocês vão entender no workshop. Se vocês quiserem saber mais, já clica aqui embaixo, já se inscreve gratuitamente. E aí vocês vão ter todas as informações, ou seja via e-mail, ou para quem não gosta de receber e-mail, clica lá no Telegram. Essa parte pequenininha em pré-fixado, que tem um risco, um risco de hiperinflação, um risco inflacionário e etc. Vocês vão entender melhor. E uma parte de liquidez. Que aí a liquidez aqui, a gente está botando no Tesouro Selic e naquele ETF, LFTS 11. Então, hoje, quando a gente pega aqui os números, olha só que interessante, né? A parte de longo prazo aqui, IPCA 2055, ao mesmo título que você comprava R$4.520, hoje ele está R$4.144. Quer dizer, é uma renda fixa, passou seis meses e caiu em 7%, se eu fiz a conta certa. O IPCA 2045, que é outro título de longo prazo, ele caiu de R$1.323 para R$1.194, uma queda aí de uns 10%. O IPCA 2050, que é outro título de longo prazo, R$4.480 para R$4.145, muito em linha com esse R$2.055. Qual a diferença? Esse aqui pagou juros agora recentemente. Esse aqui já está incluindo o próximo cupom de juros. O pré-fixado também teve uma queda forte, de R$1.020 para R$951, né? E aqui, o pré-2029, por exemplo, de R$1.035 para R$978, tá? Então, você percebe que esses títulos que estão num prazo mais longo tiveram queda. E por outro lado, a gente tem a parte de liquidez. A parte de liquidez segue subindo. R$114 para R$120, o LFTS 11 e o Tesouro Selic saindo de R$14.113 para R$14.870. Isso fez com que a renda fixa, ela tivesse uma variação mínima. Enquanto a bolsa caiu aqui de R$127 mil para R$120 mil, a nossa renda fixa caiu só 0,56%. Por quê? Porque eu tenho R$32 mil aqui em Tesouro Selic, que é liquidez, eu tenho R$14 mil em LFTS 11. Então, hoje eu tenho 46% em liquidez, 47% desses R$100 mil. Por quê? Porque no momento que a renda fixa, no momento que a gente tem a marcação mercado indo ao contrário, a nossa parte de liquidez, ela aumenta em relação ao todo. Então, você vê esse tipo de trabalho. Na hora que a marcação a mercado opera favoravelmente, o que a gente tem? A gente tem uma supervalorização da renda fixa, que é o que aconteceu aqui. Você pegar de abril do ano passado R$60 mil em renda fixa para R$100 mil aqui em fevereiro de 2024. A partir daí, a marcação a mercado passou a agir contrariamente. Então, a nossa renda fixa, ela fica um pouco estagnada ao longo desse ano, porque no fundo a gente está preparando para a próxima queda de juros que vai ter. Em cada uma delas a gente ganha. Mesmo que fique oscilando entre IPCA mais 6,5 e IPCA mais 5,5, a gente vai ganhando ao longo do tempo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Se agora a gente tivesse uma necessidade de investir em renda fixa, pelo que mostrou aqui, olhando a parte de renda fixa seriam títulos longos, porque a gente está com uma liquidez já de 47%. O ideal é que essa liquidez fique ali uns 40%. Então, a gente ou poderia até vender alguma coisa de Tesouro Selic para comprar IPCA, ou se a gente precisasse agora, nesse momento, seria compra aportes em IPCA mais e longos. Principalmente esses. Por quê? Porque esses aqui, hoje está com o quê? Está com R$12 mil mais R$21 mil, dá R$33 mil mais ou menos R$34 mil. E mais esse aqui, R$7.640 mil. O ideal é que ele fique igual à parte de liquidez, na minha visão. Então, esse é um momento que a gente pode aproveitar essa queda aí que já teve de 10% nos 100 juros e 7, 8% nos conjuros para conseguir comprar esses títulos mais baratos. Como eu disse, independente de marcação a mercado, sim ou não, pode demorar 4 anos, 5 anos, 10 anos. Essa parte da carteira, ela é mais para longo prazo. A parte que é de curto prazo é essa parte de liquidez. E essa parte de liquidez vai ajudar no todo também. Então, esse era o ponto que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, principalmente com relação à renda fixa. A gente vê que a renda fixa é importante. A gente vê também, nesse mês aqui, que a nossa carteira caiu de R$630 mil para R$623 mil, uma queda de 1,11%, muitíssimo inferior aos R$5,79 da Bolsa. Se a gente excluir os aportes R$1,46, muitíssimo inferior aos R$5,79, porque a gente teve uma renda fixa e a gente teve internacional que ajudou. A nossa carteira também caiu menos, R$3,64. Caiu menos do que a Bolsa, que foi R$5,79. Então, a gente acabou sendo um pouco beneficiado. Algumas pessoas vão falar assim, Ah, Daniel, mas quanto que diminuiu realmente, excluindo todos os aportes e tudo mais? Se vocês olharem aqui, em termos de valorização de rendimento, caiu de R$335 mil para R$326 mil. Então, no final das contas, a gente perdeu esses R$9 mil aqui, com essa queda bem expressiva da Bolsa. Então, eu te pergunto, cara, se recuperar... Vocês não acham que a gente recupera muito mais do que R$9 mil? É isso que tem se mostrado ao longo do tempo essa carteira. Então, se eu olhar no passado aqui, 120 mil pontos no passado, algum mês que tenha aparecido aqui em 120 mil pontos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui tem um R$119,7700 de agosto de 2021. Cara, a carteira tinha R$406 mil. De rendimentos eram R$181 mil. Hoje são R$320 mil. É muita diferença. É um modelo que você não precisa ficar tentando adivinhar e que ele dá muito resultado. E a gente mostra isso dentro das nossas assinaturas. Por isso que a gente consegue ter um resultado muito expressivo sem tentar adivinhar. Como eu falo sempre para vocês, o mais importante do investimento é você aprender a formar o teu patrimônio. Não é tentar adivinhar aquela ação que vai disparar, que vai subir, etc. É você conseguir se proteger nos momentos de queda. E quando eu falo se proteger, não é necessariamente comprando putes. Você vê que essa aqui não opera opções, essa carteira. E mesmo assim, ela se protege bem. Então, aprenda bem essa alocação estrutural. Aprenda a importância da renda fixa na tua carteira. E seja muito feliz. Enfim, não deixem de assistir ao nosso workshop sobre renda fixa. Vão ser três aulas gratuitas. E se você quiser todas as informações, é só você clicar aqui embaixo no link e se inscrever para receber todas as informações. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.